Copacabana nasceu em Suruí Suruí, a história do bairro de Copacabana começou em Suruí, na Baixada Fluminense. A antiga freguesia de Nossa Senhora de Copacabana se originou no fundo da Baía de Guanabara. Numa sesmaria concedida a Inácio de Bulhões em 10 de setembro de 1565, iniciou-se a fundação da paróquia de Suruí, depois Magépe e atualmente Magé, e a construção de uma capela dedicada à Nossa Senhora de Copacabana. Em 1710, a pia voltou para a capela, agora reintitulada de São Nicolau do Suruí. Em 1776, o oratório original foi levado para a capela de Nossa Senhora de Copacabana, em Sacopenapan, atual Copacabana, na zona sul. O antigo oratório e a imagem de Nossa Senhora de Copacabana foi transferida para essa igreja que foi construída lá no município do Rio de Janeiro. Um outro detalhe muito interessante também sobre a história é que Bernardo Soares de Proença, que foi o responsável por construir essa igreja, foi também aquele que foi encarregado de abrir um atalho para o caminho novo das Minas Gerais, que ele concluiu no ano de 1723. Em forma de recompensa pelo trabalho de abrir esse atalho para as Minas Gerais, Bernardo Soares de Proença recebeu uma sesmaria, numa localidade que ficou conhecida como Córrego Seco, que no século XVIII, o imperador Dom Pedro I comprou para fazer a sua residência de verão e esse local que pertencia a Bernardo Soares de Proença é a atual cidade de Petrópolis. Ou seja, vir aqui na igreja de São Nicolau, além de você poder apreciar a beleza arquitetônica da igreja e também poder contemplar um pouco da natureza. Nós estamos aqui às margens do rio Suruí. Além de toda essa beleza que você está vendo, você também, quando vem aqui, está pisando em um local que ajudou a moldar a história do nosso Brasil. Se você ainda não conhece a igreja de São Nicolau de Suruí, no município de Magé, convido você a conhecer um pouco mais da história do nosso Brasil que passou aqui pelo município de Magé. Eu sou o professor Bruno Moura e esse é o canal Eu Amo a História. Eu Amo a História 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 Eu Amo a História